Mas agora eu quero chamar a repórter Aline Aragão, que já deve ter alguns detalhes sobre a coletiva, que vai dar detalhes, que investiga o triste crime que levou aí à morte do capitão comandante Oliveira da Caatinga. Aline, bom dia, é com você. Muito bom dia, Tamiris França, e a você que assiste ao Sergipe Noir. Pois é, Tamiris, muita expectativa aí para o começo da coletiva, que acontece daqui a pouquinho, umas 8 horas da manhã, essa coletiva que vai detalhar aí toda a operação Rubicão, que foi deflagrada na sexta-feira pela Secretaria da Segurança Pública, para combater aí, para prender os criminosos pela morte do capitão Oliveira. Aqui a gente observa toda a movimentação, a coletiva acontece na Academia da Polícia Civil, a Acadepol, muita movimentação aqui em frente agora, porque estão no aguardo do governador Belivaldo Chagas, que fez questão de participar dessa coletiva, já estão por aqui o secretário da Segurança Pública, João Eloy, também o secretário de Justiça, Cristiano Barreto, o coordenador-geral de perícia, está um carro chegando aqui nesse momento, acredito que seja o comandante da Polícia Militar, o Marconi Cabral, que acabou de chegar. Um detalhe, viu, Tamiris, o pessoal do pelotão da Caatinga, da Companhia da Caatinga, também está por aqui, e aí eu chamo a atenção pelo fato de eles estarem com o rosto encoberto, né, um crime bárbaro que chocou aí todo o nosso Estado, vitimando o comandante da Caatinga e os trabalhadores, os policiais da Caatinga, hoje eles estão de rosto coberto, usando balaclava aí, e a gente fica na expectativa, esperando então o começo dessa coletiva, que vai detalhar toda essa operação. Lembrando que três pessoas foram mortas, três pessoas foram presas na Operação Rubicão, e ao todo, durante a operação, oito pessoas foram mortas, mas antes, né, duas semanas antes, duas pessoas já haviam sido mortas, e essas duas pessoas, a SSP também já confirmou que essas duas pessoas também tinham ligação com essa quadrilha aí que matou o Capitão Oliveira. Tamiris, a gente segue aqui acompanhando a coletiva, a gente pode voltar a qualquer momento em matéria completa em nossos telejornais. Muito obrigada, Aline, bom trabalho a qualquer momento, então, qualquer informação você traz pra gente. A gente fica muito feliz que a polícia tenha realmente desvendado esse crime e chocou todo mundo. Vê se você consegue falar com o comandante da polícia, que tá bem ali atrás de você, Aline, a gente tá ao vivo, mas a gente tá vendo ele ali. Então, eu tentei agora há pouco, eu posso tentar mais uma vez, porque eu já tinha tentado falar com o secretário da Segurança, mas ele disse que só falaria durante a coletiva, mas eu vou tentar mais uma vez. Comandante Marconi, você poderia dar uma palavrinha com a gente? Estamos ao vivo? Não? O secretário João Eloy também não? Só na coletiva? Só na coletiva. Eu já tinha tentado, na verdade, Tamiris, a informação é que ninguém fala antes da coletiva, somente durante a coletiva e a gente vai continuar aqui acompanhando. Maravilha. Continue aí, Aline, pra nos trazer todos os detalhes dessa sua maneira precisa, objetiva e com a linguagem que o povo entende. Até já, já.